Olá meninas e meninos! Hoje vai ser um vídeo muito legal com o que eu vou fazer o quiz da Luca! Será que a Valentina sabe tudo sobre a Luca? Eu acho que sim. E se você é pandinha de coração, vamos colocar vários emojis aqui de pandinhas! Sim, gente. Eu sou uma pandinha. E nesse quiz tem lugar a ser cara que me joga e tem uma pergunta que vocês muito querem saber sobre a Luca. É o pessoal que nós conhecemos ela. Então quer dizer que a gente já jogou? Não, mas eu sei. Não, né? E esse quiz aqui foi criado 22 de setembro de 2021, mas ele foi atualizado agora há pouco, ó. 8 de setembro de 2022, então é novo. Então é novo, tipo, ele foi atualizado novo. Gente, já entrei aqui no nosso... Nossa, é bem grande. Bem grande. E Valentina, vai aqui direto aqui, ó. Que nós vamos no final, tem que pagar 50 Robux pra entrar na área VIP. A gente vai entrar aqui agora? Como é que é essa área VIP? Vamos tentar, é... É, pular, é? É obrigado. É por causa que talvez o telecóptero entre. Ai, deve ser. Olha aqui, entra aqui, ó. Entra por aqui. Pula aqui pra essa parra aqui. Pra cá. Que deve ser aí. Não tem nada aqui. Não, não dá. Gente, não deu pra entrar na área VIP, mas nós vamos no final. Vou pegar uma coisa aqui, porque tem esse lugar aqui. Porque a entrada é ali. Mostra aqui, Valentina. A entrada é bem ali. E aqui é outra coisa, porque eu não sei o que é. Porque é outra coisa. Ali dá pra ver todos os... Ah, isso aqui é um castelinho só. Ah, é? Um castelinho? Pera, aqui tem a Luluca. É a Luluca? É a Luluca? É a Luluca! Oi, Luluca! É a Luluca! Gente, a minha skin de verbo é por causa que eu tenho que escrever e gravar. E outras que eu posso criar. É aleatoriamente, porque eu gosto de estar fazendo várias combinações com o meu filho. Aí eu uso esse rostinho aqui, ó. Ah, é? Aham. Ah, que legal. Agora, olha pra cá, Valentina. Olha pra cá. Olha a quantidade de perguntas. É 15. E depois, no final, nós vamos para a área de 50. Então, vamos lá! A Luluca tem 6 anos, 10 anos. 10 anos eu tenho. É o que eu tenho. Então, só que sobrou 13 anos. Mas ela tem mais de 13. Eu acho que ela já tem 15 já. 15 não. Tem 14 anos. Acho que ela tem 13 ou 14. Nossa, ela tem 14 anos. Ela acho que ela tem 13. Gente, ela é muito alta. Vocês não sabem. A gente tem uma foto dela com a Luluca aí, ó. E ela é muito bonita pessoalmente. Ela é mais bonita ainda. Verdade. E qual é o nome real da Luluca, Valentina? Luísa Maria. Vocês sabem? Coloquem nos comentários. É sim. Vamos ver. Vamos colocando também nos comentários. Então, tá meio óbvio, tá. Mas eu sei que é Luísa. Qual é o nome real do pai da Luluca? Renato, Roberto e Marcelo. Eu sei. Renato. Renato. Eu também sei. Qual é o nome da cachorrinha da Luluca? É a Milly. Milly com Y. Eu tenho Milly sem Y. Nossa, a Valentina sabe muito, cara. Quando é que a Luluca nasceu? Rapaz, faz 13 anos. Não, não. É o dia do aniversário dela. Cara, como foi... Eu vou esperar ela aí. Não, como ela foi na esquerda e já terminou na direita, eu acho que é no meio. Pera, vamos ver. Vai no meio, filho. Vai ela aí, Luluca. Não, vai no meio. Vai primeiro. Vai primeiro, vai. Entra, entra. Vai no meio. Valentina, vai no meio. Eu tenho quase certeza que é. Foi. Foi. Olha, ela foi só depois de tu, Valentina. Nossa. Nossa. É Pantinhas aqui, ó. Como são chamados os fãs da Lulu? Fofurinhas, Lulovers, bem que poderia ser. Lulovers, legal também. Mas é Pantinhas. Pantinhas, você sabe? Coloca aí nos comentários. Como se chama o canal principal da Luluca? Crescendo com Luluca. Mas tem aqui Luluca Games, crescendo com Luluca e Luliblox. Luliblox é bem legal também, né? É, gente, assim, parece que eu tô roubando porque ela vem primeiro, mas não, é porque ela tá indo muito rápido mesmo, tá? Mas eu sei que é crescendo com Luluca, porque, né? Como se chama o Luluca? Tem atualmente. É 10, mais de 10 milhões. Ela tem 12. Mais de 10 milhões. Ela tem 12. Tá desatualizado mesmo, há um tempo, viu, cara? Quais tu tá vendo a Luluca? Então. Eu acho. É o Luluca Oficial. Eu acho também que é o Luluca Oficial. Qual foi o primeiro vídeo do canal crescendo com Luluca? Eu não sei. Eu vou agirando e lendo e lendo e aprendendo a ler. É aprendendo a ler. É, tem certeza? Sim. Nossa, o que tu viu a outra passando, foi? Não. Ela ainda tava lá, ela só passou depois de mim. Essa é Marcele. Marcele. Qual é o nome real da mãe do Luluca? Ela fala que é... Não, o nome dela é Marcele, só que o apelo dela é Celi. Ai, é? Aham. Então, pronto. Como a tia Celi chama a Lu? Lu. Lu? É? Não é Luluquinha, não? Não. Essa aqui é o saco mesmo, Valentina. Valentina, a Valentina é fã de verdade, tá? Aham. Qual é o que a Luluca mais gosta? É panda, né? Qual a primeira música lançada no canal da Luluca? Vamos sonhar, me chama amiga. Vamos sonhar, chama amiga, vixe. Vamos sonhar, lá, 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 lá. Pera, vamos até lá, né? Então, vamos lá. Pronto, gente. Eu cheguei aqui, ó. Eu sei que não é vamos sonhar, então deve ser lua no mundo da fantasia. Deve ser. Nossa, é isso, Valentina. Não é vamos sonhar. Eu não lembro que eu, que era, a primeira era me chamar uma amiga. Não, pera, alguma coisa dessa aqui. Eu tenho certeza. Eu tenho quase certeza que essa foi a primeira amiga. Então vamos lá. Ah, vamos lá, gente. Pronto, chegamos mais uma vez. Vamos sonhar. E ela tá esperando tu passar. Oi, vamos sonhar. Quantos seguidores ela tem atualmente no Roblox? E tem seguidores no Roblox? Tem, só que ela não tem como é que eu segue. Ah, é? E tu tem seguidores? Eu tenho. Só que eu não tenho que você posto. Deve ser 800 caras, eu acho. Um milhão. Deve ser um milhão. Eu não sei, vou esperar ela passar. Ela não passa. Ela fica esperando por ti. Ela é um milhão. Ela vai me esperar passar, ela vai. Não é por causa que ela é minha amiga, então. Porque ela quer... Ela quer saber qual... Ela é a última. Nossa, vida. Como foi que tu errou? Gente, ela tá esperando ainda a Valentina. Meu Deus, eu senti que eu morri. Ela tá esperando, ela só quer passar quando a Valentina passar. Não, é que ela não sabe qual era. Então, eu era um milhão. Ninguém passou. Meu Deus, ninguém passou. Ela tem sobrante. Gente, eu sou a copalha. Quer ver que alguém vai passar agora? Pelo menos uma pessoa. Tinha três pessoas, eu acho. Olha isso. Só sobrou ela. Mas ela tava esperando, porque ela sabia qual era o certo. Escolha uma cor. Por quê? É a cor favorita dela? Qual é a cor favorita dela? A favorita dela é a Luciana, mas a minha é roxa. É, mas... Então deve ser a dela? Atenção, se você morrer, você pode dar... Do início. Ah, então a gente vai ficar com a Luciana. É... A Valentina que sabe, cara. Então vamos agora... Não acabou que nós vamos na sala VIP, mas vamos ver aqui o que é que vai ficar aqui. Parabéns, você se tornou um verdadeiro fã dela, o Lucas. Pra não dar crescendo como o Lucas. Aproveite esse final. O que é que tem aqui? Ah, eu também não sei. Eu só tô fazendo essa cor aqui. Uhul! Tá, mas a gente tem que ir ainda pro negócio lá. Para a VIPs, então vamos para a VIPs. Ah, pera, 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 que tem um mini parkour. Ah, tem um mini parkour? Então vamos participar dele, né? É, é o mini parkour da Luluca. É assim, talvez tu lá, o mini parkour. Ops! Nada aconteceu. Tô lá. Tem uma pessoa que eu acho que fala assim, tô gravando, eu também. Dois vídeos. E um só. Nossa. Nada aconteceu. Vamos falar com a VIP. Vamos aqui, ó. Ó, em breve tem o que? O que é em breve, gente? Ou em breve alguma coisa. Ah, em breve. Vai ter uma lojinha aqui em breve. Ah, e olha as outras coisas ali. O que é que tem? Ó, aqui tem, ó. A equipe que fizeram esse marco. Ah, legal. Ali, agora vamos pra sala VIP, né? Vamos pra sala VIP? O que que será que tem na área VIP, né? Olha aqui que é a Luca, ó. Dançando. Pera, vamos ver aqui um negócio. Do Luca. É, muito obrigada por jogar no jogo. Agradeço intensamente pelo apoio e divulgação que está nos dando. Pode fazer o nosso que a gente aceita, a gente vai divulgar. É verdade, gente. Pode fazer o nosso aqui, ó. Aqui, ó. Área de print. Nota. Não é a Luca de verdade. Ah, ó, gente. Vamos tirar o print aqui da Luca. Eu tô de costa pra câmera. Tá, então vamos dançar também, ó. Ei, vamos lá, vamos lá pra área VIP que eu tô muito com o que eu tô gostando de fazer, gente. Tomara que seja uma coisa legal. Uhum. 50 minutos. Que susto. Pronto. Área VIP. A área VIP é... Ó, é legal, filha, né? Uma sala com... Ó. Computador todo dia com tomate. Ah, não. Gente, esse aqui é mais pra ajudar o dono do jogo, né, filha? Mais, né? Porque olha o que tem mais aí. O computador. Olha, olha, olha. A área VIP vai ficar relaxando e tal. Relaxando isso. Olha do outro lado lá. Aí aqui tem isso aqui, tem isso aqui, ó. Mais currita, porque claro, a gente sente muita fome. Olha o teto. O que tem no teto. Luz. O teto não tem nada. Nossa. É, mas assim... É legal. Dá pra melhorar um pouco, não dá, área VIP? É, seria? Fazer tipo o quarto da Luluca. É. Por uns dados assim? Aham. Vai tendo um cachorrinho dela. Isso aqui tá legal também. Tá legal. Pra entrar de novo, precisa pagar de novo, olha lá. Não, claro que não. A gente só paga uma vez, claro. Ah, só paga uma vez. Aí tem acesso direto, viu, gente? É, é uma área VIP, né? Então com o atualizado a gente volta, né? Aham. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu... Tem que deixar muito like, né? Deixa o seu no like. No like. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E que vai fazer o seu tchau. 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 Tchau.